Agora a gente mostra um exemplo de desperdício de dinheiro público, dessa vez no Corpo de Bombeiros. Viaturas de última geração que custaram 600 mil reais cada uma estão paradas no pátio por falhas mecânicas. Menos de dois anos após a compra, seis viaturas do Corpo de Bombeiros, tipo autossalvamento e extinção, mais conhecidas como ASE, apresentaram defeito, uma trinca no chassi. Elas foram fabricadas na Espanha e compradas pelo GDF em 2014 pela bagatela de 630 mil reais cada. Por isso, precisaram passar por reparos. O problema da trinca do chassi foi identificado em viaturas como essa, tipo ASE, que são utilizadas em ocorrências de salvamento e combate a incêndio. A falha foi identificada de forma preliminar pelo centro de manutenção e comprovada pela autorizada. O caminhão, como a gente pode ver, é um caminhão simples, mas a partir daqui da carroceria, ele é um caminhão que comporta bastante peso por causa dessa estrutura na hora de fazer o trabalho. Na autorizada, eles detectaram que a peça que liga o chassi principal ao chassi da superestrutura, que é essa parte que foi montada, a solda de uma dessas peças de ligação apresentou um descolamento. Então, está sendo feito o trabalho de recuperação e reforço dessa estrutura. O Corpo de Bombeiros garante que não há prejuízo no atendimento por causa do deslocamento de viaturas de outros quartéis. Nós colocamos viaturas menores para fazer esse tipo de serviço ou cobertura de outras unidades. Ao todo, o Corpo de Bombeiros recebeu, ainda em 2014, mais 41 viaturas de última geração. As do tipo Aze são preparadas para socorros de pequeno a grande porte. O que a população espera agora é não pagar o preço dessa conta tão cara. Pois é, e apesar dos reparos que já estão sendo feitos nas viaturas, o Corpo de Bombeiros não deu uma data certa para que elas voltem a funcionar.